Fala colorados aqui do canal, bem vindos aqui a mais vídeo e hoje eu retorno sobre novas informações junto ao Internacional que jogou neste final de semana contra o Palmeiras, o Inter acabou perdendo o jogo numa falha grotesca do zagueiro Vitor Cuesta, o Internacional que tinha o jogo controlado até aquele momento e principalmente depois da expulsão do Denilson, que também foi uma expulsão muito grotesca, o Internacional acabou perdendo toda a parte do jogo e não conseguiu se recuperar, até teve algumas situações de possível gol, mas acabou não conseguindo e agora o Internacional que já voltou para Porto Alegre e se prepara para o jogo atrasado contra o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira com presença do público no estádio Ubera Rio, o check-in já está liberado, então se você quer ir para este jogo, é um jogo muito importante para o Internacional, até porque se o Inter ganhar do Red Bull Bragantino, o Inter ultrapassa o Red Bull Bragantino e dependendo de hoje do confronto de São Paulo e Corinthians, dependendo desse resultado, o Internacional também pode ultrapassar o Corinthians, até porque o Corinthians tem um jogo a mais e o Internacional vai pagar esse jogo atrasado agora na quarta-feira, ou seja, se o Inter passar a vitória contra o Red Bull Bragantino, o Inter passa o Red Bull e ainda passa o Corinthians, ou seja, o Internacional fica na quinta colocação e quem vai para a sétima colocação é o Corinthians, o Inter ainda fica atrás por cerca de três pontos do Palmeiras, que também tem um jogo a menos e deve pagar o seu jogo ainda nesta semana. Então, no vídeo de hoje eu vou te trazer as principais informações desse jogo e também vou te falar sobre o atacante que o Inter está negociando, as negociações do Inter não param para a temporada de 2022 e o Inter ainda negocia com o centroavante para poder ter para o pré-contrato que é o Rafael Navarro, mas eu vou te contar mais informações sobre esse caso. Além de tudo isso, vamos falar sobre o Zé Gabriel, o jogador que voltou a ser utilizado pelo técnico Agui, só que agora ele vem sendo utilizado como volante, só que o destino do Zé Gabriel ainda é indiscutível, até porque no final da temporada ele deve receber uma proposta de um clube norte-americano. Então, antes de a gente começar esse vídeo, deixa o teu gostei, te inscreva no canal para a gente tentar bater 10 mil inscritos, só atualmente 10 pessoas, também não esquece de ativar o sininho de notificações. Então, sem mais enrolação, bora para esse vídeo que está recheado de informações junto ao Internacional e também junto a esse jogo de quarta-feira. Bom, então vamos começar nesse vídeo, primeiramente falando sobre o confronto do Internacional contra o Red Bull Bragantino nessa quarta-feira. Vardo ainda lá pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi a primeira rodada do turno e acabou sendo adiada porque o Inter tinha mais de 3 jogadores na seleção brasileira naquele momento. Foi principalmente quando aconteceu a primeira convocação do Eli Nilsson e por causa disso o jogo acabou sendo adiado. E agora o jogo está remarcado e vai acontecer nessa quarta-feira à noite. O Internacional tem a chance de chegar pela primeira vez dentro da 5ª colocação, adentrar ali entre os 6 primeiros colocados, onde vão para uma vaga direta de Copa Libertadores da América. E por causa disso esse é um jogo muito importante do Internacional contra o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino que tem hoje como um dos principais jogadores o Prachedes, que foi vendido para o Red Bull Bragantino nessa temporada por cerca de 6 milhões de euros. Além de tudo isso, o Internacional deve ter alguns desfalques importantíssimos, que primeiramente deve ser o Eli Nilsson, que teve a suspensão automática depois de falar que o juiz era um ladrão no jogo e acabou tomando a sua expulsão. Além de tudo isso, o Bruno Mendes ainda é uma incógnita para esse jogo, mas eu acredito que no vídeo de amanhã de manhã eu já vou ter essa informação e aí eu vou te falar exatamente se ele vai conseguir jogar ou não. Paulo Vitor é um jogador que esteve suspenso na última rodada e também retorna para o Internacional nessa rodada. E o Daniel que sentiu uma lesão no tórax, uma lesão de última hora, acabou sentindo uma lesão no tórax, nada muito grave. Ele também deve retornar para esse confronto contra o Red Bull Bragantino, apesar do Marcelo Lomba não ter feito uma mal partida. Eu pensava que o Marcelo Lomba poderia ser o furo do Internacional, mas não, acabou fazendo até que uma boa partida o goleiro do Internacional que tem contrato acabando no final da temporada e também não deve ter a sua renovação de contrato. Então para tudo isso, fazendo um principal esboço, mas esboço mesmo nessa escalação, até porque o Internacional ainda vai treinar toda essa terça-feira e ainda vai ter a quarta-feira para poder ver qual time que deve mandar a campo. Então o esboço dessa segunda-feira tem Daniel no gol ou o Marcelo Lomba, na lateral direita com o Sarabia, Mercado ou Bruno Mendes, Vitor Cuesta e o Moisés. Meio de campo com o Rodrigo Dourado e o Rodrigo Lindoso deve retornar para esse time, também deve ser uma volta muito importante, que não esteve presente no último jogo exatamente pelo fato que estava com uma lesão na coxa direita. Um pouco mais à frente, Patrick Tyson e Maurício, que deve entrar na vaga do EDNU, sonho centroavante, deve ser Yuri Alberto, que ainda está pendurado e se tomar o cartão amarelo contra o Red Bull Bragantino, fica de fora do jogo de final de semana. Além de tudo isso, para o banco de reservas, o Inter, como disse, deve ter a volta do Paulo Vitor, também deve ter o Daniel ou o Marcelo Lomba no banco de reservas, e além de tudo isso, os jogadores que já estavam no último jogo devem continuar nesse, como é o caso do Questinha, como é o caso do Carlos Palacios, que entrou na última partida, e como é o caso do Zé Gabriel. Até sobre o Zé Gabriel, jogador que é muito contestado no Internacional, teve uma fase de zagueiro horrível no Internacional, até tinha começado bem quando começou a ser zagueiro, mas depois acabou tendo, digamos, um desnível e acabou cometendo vários e vários erros, tantos que virou reserva e até já foi arquivado várias vezes pelo Internacional. Só que agora ele teve uma conversa com o Diego Aguirre, o Zé Gabriel chamou o Diego Aguirre e falou que queria voltar à sua posição de origem, que era volante, e o Diego Aguirre acatou essa aceitação do Zé Gabriel, até porque o Internacional, neste momento, não tem muitos volantes no seu grupo, tem apenas o Dourado, o Lindoso e o Johnny. E quando um desses volantes não pode jogar, o Internacional vai ter que se suceder ao Zé Gabriel, que aliás, o ar deixar muito bem claro, o Zé Gabriel entrou no jogo de ontem e fez uma boa partida, enquanto o Zé Gabriel esteve indo em campo, fez assim uma atuação muito digna, fez uma boa atuação muito melhor de quando ele era zagueiro, conseguiu fazer uma partida até melhor do que a que o Johnny vinha fazer naquele jogo, o Johnny que não estava bem naquela partida, já tinha até tomado cartão amarelo. E o Zé Gabriel, quando entrou, conseguiu dar uma regularidade ali no meio campo, tanto é que o Palmeiras não conseguiu jogar pelo meio campo, só conseguiu chegar pelas pontas, mas pelo meio ali com o Zé Gabriel. E também com o Rodrigo Dourado, o Palmeiras parou de jogar. Então o Zé Gabriel fez uma boa partida, até me fiquei surpreso, porque eu acreditava que o Zé Gabriel não tinha mais espaço no Internacional, mas o que fica certo é que no final dessa temporada, ele vai ser vendido, ao que tudo indica, um time dos Estados Unidos chamado Charlotte FC, treinado por ele, Miguel Ramirez, tem muito interesse na contratação. O Zé Gabriel já tinha feito uma proposta de 2 milhões de dólares, recusada pelo Internacional, e deve voltar agora nessa janela de janeiro e fevereiro, e aí não vai ter como segurar o Zé Gabriel, e o Inter deve acabar vendendo esse atleta. Ok? Então agora vamos falar sobre o último assunto desse vídeo do Internacional, que é sobre Rafael Navarro. Então já deixa o teu gostei e te inscreva no canal. Bom, falando sobre Rafael Navarro, atacante de 19 anos de idade, do Botafogo, jogador, um dos principais jogadores da temporada do Clube Carioca, um dos artilheiros da Série B também, vai deixar muito bem claro. E além de tudo isso, ele é um parceiro muito importante do Xay, que é outro jogador que vem demonstrando um grande, mas um grande sim, uma grande habilidade nesse time do Botafogo. Eles são os dois, digamos que os dois A's do Botafogo nessa temporada, eles que estão carregando o Botafogo para a Série A. E o Rafael Navarro tem o seu contrato acabando e não vai renovar com o Botafogo. E aí tem alguns clubes que estão interessados nessa negociação. Entre eles o Internacional, o Bahia, o Atlético Paranaense e um clube da MLS, e esse é o principal candidato do Internacional para essa negociação, que se chama Minnesota. O Minnesota, que é um time que disputa a MLS, que é a principal liga norte-americana de futebol, e é o time que está interessado em levar o Rafael Navarro, já ofereceu um salário bom, como o salário em dólar, obviamente é maior do que o Internacional ofereceria para ele, até porque o salário em dólar é seis vezes mais que o salário em real. E além de tudo isso, joga a MLS, joga fora do Brasil, e aí é outro plus que ele pode adicionar. E ofereceu, além de tudo isso, um contrato de três anos. E para isso, o Internacional está tentando ser ágil, o Internacional vai ter que ser ágil para fechar essa negociação. O Bahia acredito que não deve ter dinheiro para conseguir fechar esse negócio, e o Atlético Paranaense, eu sempre fico com cuidado, porque o Atlético Paranaense sempre fica, digamos, sempre espreitando, e quando vem acaba contratando o atleta, como foi o próprio caso do Matheus Babi, quando o Inter também estava interessado naquela contratação. Então o Inter vai precisar desse centroavante, eu acho que seria um bom reforço, é um jogador novo, vai dar para poder vender no futuro, assim como o Veneu e o Alberto, e o Inter não vai precisar, o Inter tem que ser ágil para conseguir fechar esse negócio, que é um negócio bastante complicado, mas que pode render muito no futuro, até porque é um negócio gratuito. O Inter não vai ter que pagar absolutamente nada, apenas, obviamente, o salário do jogador e a bonificação por assinatura desse contrato, mas para isso, o Paulo Brax precisa ser muito ágil para fechar esse negócio, e eu quero a tua opinião nos comentários, se tu contrataria esse centroavante, ou se tu contrataria outro centroavante para essa vaga, ok? Então, vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado, se tu gostou, deixa o teu gostei, te inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Vou ficando com esse vídeo por aqui, retorno amanhã às 11h e 15h da manhã sobre novas informações do Internacional. Então, valeu, falou e foi!